DJ Macalé Sai, eu não te quero mais, não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais, se liga eu já falei, vacilou demais Sai, eu não te quero mais, não vem com esse papinho, eu não volto atrás Sai, eu não te quero mais, se liga eu já falei, vacilou demais Brincou demais com o meu amor Que só me fez sofrer Me fez chorar, me magoou Agora você vem dizer Pra eu te perdoar, nem precisa chorar Já consegui te esquecer Sombou do meu amor, me usou e só brincou Vai aprender o que eu sou fez Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não vou pra trás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Nos Comandos, B.J. Macalé Mandando as melhores Brincou demais com o meu amor Que só me fez sofrer Me fez chorar, me magoou E agora você vem dizer Pra eu te perdoar, nem precisa chorar Já consegui te esquecer Sombou do meu amor, me usou e só brincou E agora você me vê Vai aprender o que eu sou fez Sai, eu não te quero mais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não vou pra trás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei Vacilou demais Sai, eu não te quero mais Não vem com esse papinho Eu não vou pra trás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei, vacilou demais Sai, eu não te quero mais Aproveita esse palquinho, eu não vou pra trás Sai, eu não te quero mais Se liga, eu já falei, vacilou demais Valeu, não valeu, Rick? Valeu com força, Rogério De buia, sanforneiro Sai!